Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E afinal, quem tinha o Super Saiyajin nível 1 mais poderoso? Gohan do presente ou Gohan do futuro? Tu já fez essa pergunta? Apesar da resposta ser bem simples, nesse vídeo eu queria tratar de um assunto que ainda é muito mal entendido na série. Portanto, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. E galera, sem enrolação aqui, é mais do que evidente que a fase 1 do Gohan do presente é muito superior. Calma que eu não fiz esse vídeo apenas para falar isso, até porque nem é tão surpresa assim e tu já vai entender. Bom, se tu assistiu o meu vídeo onde eu falo que a fase 1 do Gohan derrotaria o Cell, isso já seria suficiente para dizer que ele supera a sua contraparte do futuro, não é verdade? Mas eu queria desenvolver isso melhor com vocês, saca só. Eu sei, quando falamos de passado e futuro em Dragon Ball, de fato, existem muitas pontas soltas e assuntos mal resolvidos. Mas nesse vídeo aqui galera, as coisas estão muito mais claras do que parece. Primeiro ponto, todo mundo sabe como o Gohan do presente conseguiu se transformar na verdade. Foi na sala do tempo, tu lembra? Pois bem. E quando foi que o Gohan do futuro conseguiu? Exatamente, depois de ver o Piccolo e seus amigos morrerem pelas mãos dos androides, e ele mesmo conta isso no filme. E uma coisa que muitas pessoas confundem galera, é o seguinte, não é porque eles obteram o Super Saiyajin quase na mesma época, um mais cedo e o outro mais tarde, que isso significa que eles tinham o mesmo poder. Então galera, essa transformação em Super Saiyajin nível 1 no Gohan do futuro, nem se compara com a transformação do Gohan do presente. E por que? Justamente porque, enquanto uma foi obtida pelo puro desespero de ver seus amigos morrerem, a outra aconteceu galera, após um intenso treinamento e preparação. O próprio Goku conta que a primeira coisa que ele iria fazer com o Gohan na sala, era ajudá-lo a conseguir se transformar. E ele não só conseguiu a transformação, mas superou a fase 1 ainda mais rápido. O que eu quero que você entenda é que, não é porque dois Saiyajins conseguiram a mesma transformação, que eles tem o mesmo poder, isso não é verdade galera. Toda transformação tem estágios de energia, até chegar no limite. Por exemplo, quando o Goku se transforma em Namekusei, ele ainda não tinha extraído todo o potencial dessa forma. Não é à toa que após treinar em Yardra, ele fica mais forte, bem mais forte na verdade. Com o Vegeta galera, foi diferente. A sua transformação já veio no último estágio. Tanto que ele, não sofre Zenkai ao lutar com a 18. Justamente porque galera, a sua forma, já estava no limite. Inclusive, ele conta que já tinha treinado de tal forma, que não conseguia ficar mais forte. E que só obteve o Super Saiyajin, depois de ter uma auto-piedade. Isto é, não importava o quanto o Vegeta treinasse, o seu corpo já tinha chegado no limite. E pra ficar mais forte, ele precisava romper esse limite, e foi o que ele fez na Sala do Tempo. E talvez tu possa pensar o seguinte, Augusto, o Gohan do futuro, desde que conseguiu o Super Saiyajin, ele passou 13 anos treinando até a sua morte. Enquanto o do presente, só treinou por um ano. Então, pela lógica, o do futuro, treinou bem mais. Portanto, ele deveria ser mais forte, não é verdade? Vamos lá galera, eu já devo ter falado isso antes, mas é bom reforçar. O resultado de um treinamento, não é apenas medido pelo tempo, mas pela qualidade, tipo de treinamento, intensidade e local do treino. Lembra quando o Goku foi treinar no planeta do Senhor Kaiô? Pois bem, aqueles 158 dias que ele tinha, eram equivalentes a mil anos se ele estivesse treinando na Terra. E a Sala do Tempo tem a mesma gravidade que o planeta do Senhor Kaiô. Então, só por esse detalhe, já dá pra entender que a fase 1 do Gohan do presente era bem mais forte. E não só pelo local, mas também pela intensidade do treino que foi superior. Inclusive, está aí a resposta do porquê Tenshihan, Kuririn e os outros não ficam tão fortes com o passar do tempo. Talvez eles tenham que mudar a forma de treinar. Imagina se eles fossem treinar com o Whis. Pode ter certeza que o resultado seria outro. Na própria Sala do Tempo, galera, Gohan menciona que a sua versão do futuro não conseguiu derrotar os androides. Mas o Goku conta que essa sua versão também não treinou na Sala. Indicando que se ele tivesse feito isso, o resultado seria diferente. Mas, Augusto, o Gohan do futuro lutou de igual pra igual com os androides. E se fosse no 1 contra 1, ele tinha grande chance de vencer. Bom, foi isso que o filme quis te passar. Mas a real é que não, galera. Gohan estava longe de derrotar os androides. Na verdade, esse Gohan aqui, por incrível que pareça, nem era mais forte que o Goku. Sim, esse Goku do futuro que morreu do coração. E como tu tem tanta certeza disso? Justamente porque foi o próprio Gohan quem falou. Quando menciona que o fato dele usar um traje parecido com o do seu pai, era porque, galera, ele queria ser tão forte quanto o Goku. Mas ainda não tinha conseguido. E isso é falado tanto no mangá como também no filme. Eu coloquei essa roupa porque eu queria ser tão forte quanto o meu pai. Por isso, eu mesmo a fiz, mas parece que não funcionou. E não, ele não deu uma de falso humilde. Justamente porque viu seu pai lutando com o Frieza. E sim, foi o Goku do futuro quem derrotou o Frieza e o Rei Cold. Então, galera, se esse Gohan nem conseguia superar o Goku da sua própria linha do tempo, imagina a sua versão do presente. Sem condições, na verdade. Mas é isso, pessoal. Me diz aí, faz sentido toda essa explicação? Tem um ponto diferente do meu? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!